Olá, tudo bem? Eu estou aqui em uma das unidades Dux na cidade de Anjo, uma loja japonesa que vende carros novos e seminovos para todo o Japão. E um dos diferenciais da loja é um sistema de financiamento que vários estrangeiros procuram, que não precisa de enfiador ou vício permanente. Tudo isso em parceria com a Easy Car Ride, que fica anexa à Dux Anjo. A nossa loja trabalha com vários tipos de financiamento e agora a gente tem uma novidade para as pessoas que não têm vício permanente, não têm entrada, não têm uma pessoa para ser enfiador. O financiamento é a partir de um milhão de ienes e o prazo pode ser feito em até cinco anos. Está saindo uma análise bem rápida, dependendo, no mesmo dia já sai o resultado. Nós atendemos o Japão todo, inclusive tem clientes de Nagano, de Gifo, de Shizuoka. E a gente, por exemplo, se a pessoa às vezes não pode vir aqui no momento, a gente pega e envia os formulários. Ela pode estar fazendo através via telefone ou via WhatsApp e a gente preenche o formulário online e é feita a análise à distância, desde que sempre é autorizado pelo cliente. Nossa empresa oferece o serviço de financiamento voltado a estrangeiros e não somente isso, o pós-venda também é um grande diferencial. Porque aqui vocês vão ter todo o atendimento, todo o suporte em português, a parte de Shaquem, qualquer dúvida que você tiver no pós-venda, vai ser tudo sanado aqui. Vocês podem estar entrando em contato, a gente vai poder explicar tudinho para vocês. Aqui todos os carros saem com garantia, então o cliente pode ficar tranquilo que vai receber um carro de qualidade, com garantia. Inclusive, antes da entrega, sempre é feita uma revisão aqui da loja mesmo. address, tão bom рыbe-rebe-rebe- individuals, so que se trata de aberto as noveRAY, com grande n jobs. Eu sou um senhor, ensui o site 24 anos, que afuera de casa. Quer comprar um carro novo ou trocar? Fica o convite para vir conhecer de pertinho todos os carros aqui da Dukes Anjo ou você pode acessar o estoque da loja através do site meucarro.jp